Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos dar início à sequência de exercícios, tá? Diretamente ligados, é o primeiro videozinho falando de respiração aeróbica, ok? E, galera, vamos começar aqui com a questãozinha da UERJ, questãozinha boa, ok? Que prova que é aquele assunto, galera. Dá pra complicar? Ou se dá, na faculdade todo mundo vai passar um perrengue aí com a bioquímica, pode ter certeza. Mas, mas, aqui no vestibular a gente tem que ser, ó, objetivo e direto ao ponto o máximo que puder. Então, galera, vamos ver como é que fica essa questãozinha logo após a nossa vinheta. Solta ela! Pronto, galera! Se você quiser dar uma pausa aí no vídeo pra olhar a questãozinha com um pouquinho mais de calma, não se assuste aí com um ciclo de creve, você não precisa decorar. Quer ver? Vem aqui comigo! Gente, desenhei aqui o que já tá aí na questãozinha pra vocês. E, cara, é o que eu falei pra vocês lá na explicação, não precisa ficar decorando ciclo de creves, pelo amor de Deus, ok? A não ser que você faça uma prova, pô, mega específica aí, que realmente, assim, no nível de ensino médio é muito raro de acontecer. Mas, obviamente, você tem que ficar ligado aí no edital da sua prova. O cara me deu aí, nossa queridíssima UERJ, né, um desenho aqui também, né, meio, meia boca aqui do nosso ciclo de creves, ok? Mas o papo é o seguinte, ele disse pra que apenas uma molécula de acetil-CoA, ok? Seguindo até a formação aqui do fumarato, quantos ATPs, ok? São produzidos. E aí, galera, o que a gente tem que lembrar? Que pra cada NADH, a gente vai considerar a produção de 3 ATPs. E pra cada FAD, 2 ATPs. Gravem isso. NAD 3 ATPs e cada FAD 2 ATPs. Pronto, acabou a questão, ok? Por que que você tinha que fazer? Você tinha que vir aqui do acetil, que ele pediu, ok? E ir seguindo até o fumarato. E contar NADs e FADs liberados. Bom, eu tenho aqui, ó, um NADH, ok? Então, vamos botar aqui, ó, um NADH. Beleza pura. A gente tem mais outro NADH. Maravilha. Show. A gente tem um GTP. Eu comentei isso com vocês, mas vai na fé. Pra nossa vida de ensino médio, pode pensar como apenas um ATP. Só muda realmente a Constituição, ok? E a gente tem aqui, ó, um FADH. Ah, Vitão, agora vem a parte mais difícil. Aquela matemática puxada. É, vai lá. Lembra que pra cada NADH, a gente caracteriza, ó, 3 ATPs. Então, 3 com mais 3, um ATP prontamente formado, ok? E um FADH, que garante pra gente 2 ATPs. Pronto. Cheguei ao fumarato. Somei 6, 7, 9 ATPs. Pronto. Tá aqui o total. Ficou a letra C de Cus Cus. Então, galera, fica aquela dica do amigo. Cuidado com, né, as variações. Joga aquele futebolzinho, né, feijão com arroz, 4, 4, 2, sem invenção de moda. Ok? Como eu falei, se apeguem ao que é o vestibular de vocês. Coloquem. Enem, UERJ. Vai trabalhar com um trivial. Cada NADH 3 ATPs com cada FADH 2 ATPs. Show de bola? Um abraço.